E um hacker de Arassatuba foi preso na Sérvia pela Interpol. O rapaz de 29 anos é suspeito de invadir celulares e contas de redes sociais para subornar as vítimas. O prefeito Dilador Borges de Arassatuba e a primeira-dama Delmércio Damasceno foram vítimas desse criminoso. Rodolfo Pardini ao vivo tem todas essas informações. Bom dia, Pardini. Oi, Andréia. Bom dia pra você, bom dia a todos. É um caso bem complexo, extenso, desde que o prefeito Dilador Borges e a primeira-dama Delmércio Damasceno foram vítimas lá em dezembro de 2019 e a polícia começou a investigar esse suspeito. Com o prefeito e com a primeira-dama, esse hacker conseguiu invadir as redes sociais e os celulares também dos dois e fez várias ameaças de que iria publicar informações falsas, tanto da vida pessoal quanto da vida política do Dilador e também da primeira-dama. Eles chegaram a ser extorquidos, mas segundo a assessoria de imprensa, o prefeito não pagou nenhum valor. Essa denúncia do prefeito foi feita pra polícia a partir de janeiro e aí a polícia começou a investigar, chegou a prender esse cara na época, lá em 2020. Ele foi ouvido na delegacia. Com ele havia uma quantidade de dinheiro, aparelhos celulares e também eletrônicos. Ele foi ouvido e liberado. Só que a partir daí, várias outras vítimas foram aparecendo. A gente até entrevistou mais cedo o delegado doutor Pedro Paulo. Ele explicou um pouco sobre como esse criminoso agia e como que as investigações começaram a partir do caso do prefeito de Aracatuba. Vamos ouvir. O Patrick, através de técnicas dele, de manjeria social e habilidade de computador, tinha acesso a essas contas das vítimas e, através, após ter acesso a essas vítimas, as contas delas, começava a extorquir, a pedir dinheiro, havia chantagem, as extorsões mesmo realizadas para que a vítima pudesse sarcear os objetivos deles. Lembrando que esse caso com o prefeito de Aracatuba foi em dezembro de 2019. Nós entramos em contato com a assessoria do prefeito, mas o prefeito não quis gravar entrevista. Mesmo assim, acabou enviando uma nota onde ele parabeniza o trabalho da polícia em ter conseguido capturar esse suspeito e reforça também, se alguém for vítima, que entre em contato, que denuncie a polícia, porque a internet, como mesmo disse o prefeito, não pode ser considerada uma terra sem lei. Voltando a esse caso aí do hacker, além de atacar vítimas físicas, ele também estava agindo contra a polícia civil. De que forma? Ele estava atacando pela internet policiais que teriam participado daquela operação Raio-X, que desarticulou uma das principais quadrilhas que desviava dinheiro de OS, que são organizações sociais de saúde, que administram o dinheiro da saúde de prefeituras também. Então ele criava várias informações, inclusive chegou a fazer um dossiê, ele tentou vender esse dossiê para advogados, chegou a pedir, segundo a polícia, 5 milhões de dólares para poder entregar esse dossiê. Segundo o delegado, segundo a polícia, a intenção dele era tumultuar essa investigação que prendeu várias pessoas importantes, atrapalhar, ele mandava mensagens para a polícia civil, para a corrigedoria, para tentar descredibilizar o trabalho feito pela polícia civil, principalmente aqui de Aracatuba, que foi responsável por a operação Raio-X, que acabou prendendo várias pessoas aí que desiavam o dinheiro da saúde. O delegado também comentou um pouco sobre isso. Ele angariou documentos, que é importante frisar, totalmente inverídicos, inventados, falsos, tendo em vista essa habilidade dele de manipular programas que existem no mundo da internet, dos computadores, de clonar mensagens, ele, na verdade, manipular mensagens, criar mensagens, como se fosse algo feito por algum eventual policial que estivesse por trás da investigação. E qual o objetivo principal? Tumultuar, descredibilizar a polícia civil de Aracatuba perante ao Judiciário, ao Ministério Público e, principalmente, visar a descredibilização da Raio-X. Esse rapaz, ele mora nessa tuba, mas ele tinha se mudado, depois que a polícia começou a revirar a vida dele, ele acabou se mudando para a Sérvia. Mas, mesmo assim, ele continuava agindo. O delegado, inclusive, me explicou que havia medidas cautelares que impediam ele de entrar na internet, de usar a internet com o CPF dele, só que ele é hacker e ele acabou burlando essa medida cautelar e conseguia e continuava agindo mesmo, estando lá no leste europeu. A prisão preventiva dele foi pedida aqui, na delegacia de Aracatuba, entrou em contato a polícia com a Interpol, que é a polícia internacional, inclusive esse hacker. Ele estava na lista vermelha da polícia internacional, ele acabou sendo preso na sexta-feira, lá em Belgrado, que é a capital da Sérvia. A polícia aqui do Brasil já pediu a extradição dele, só que a gente sabe que agora existem todos esses trâmites para que ele possa ser transferido da Sérvia aqui para o Brasil. Mas é um hacker que agia de uma forma muito minuciosa, atacando tanto vítimas quanto também policiais civis. Andréia. Nossa, bastante coisa ele conseguiu fazer, né, Padinha? Ainda bem que ele agora está preso, né? Obrigada pelas informações.